Corre, 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 não entra, 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 entrou, entrou, show de bola Ah, droga, rapaz, que cara sacana, velho Fala galera, eu sou o Guilherme, esse aqui é o nosso episódio de número 21 do Subnáutica No último episódio, vocês devem lembrar que eu continuo aqui nessa caverna, né Eu tô procurando alguma dica, alguma pista de como achar uma cura Pra mim, porque a bactéria tá avançando, ela pegou inclusive na minha pele Apareceu pegando na pele, pulmões, ou seja, minha situação tá gravíssima Eu preciso arrumar de uma vez essa cura, porque eu sei o seguinte Essa cura, ela provavelmente tem a ver com o Imperador do Mar, o Sea Emperor E eu tô atrás de algum resquício fossilizado, não sei, algum ovo, alguma coisa Pra conseguir sintetizar essa cura, tá E na minha exploração, onde eu parei o último capítulo, eu cheguei nesse local aqui Acabei de visualizar lá embaixo, parece um fóssil enorme Inclusive, tem vários perigos E eu vou descer ali pra ver se ali é o local que eu consigo a minha salvação, né Não sei Só tô com uma dúvida, se eu desço ali com o Crawl Suit Nossa, tá vindo aqui o filho da mãe Peraí Nossa, vai dar ruim Vai dar ruim, galera Não, não vai não Tô protegido aqui, tô protegido Nossa, que susto E eu não sei se eu desço com a Crawl Suit, porque eu não sei se eu vou conseguir subir depois, pessoal É muito fundo, tá Então acho que eu vou nadando Vamos embora Vamos lá Espero que aquele bichinho bem bonitinho que acabou de me atacar não venha em mim Tá ali, ele tá em cima de mim, filho da mãe Eu não quero nem olhar, porque ele é muito bonito Então vai me dar muito medo Vamos lá O que tem aqui de bom? Nossa, isso aqui tava aprendendo alguma coisa, não tô entendendo Cara, ele tá vindo atrás de mim esse cara Tá, aqui tem o fóssil do bichinho do Imperador do Mar, eu acredito E os ovos, onde é que tão? Não posso descer aqui, não posso descer Nossa, eu esqueço Cara, será que eu não consigo vir com a Crawl Suit aqui? Aqui, olha só, cara Eu acho que sobe ali, hein Ou vou arriscar Como essa? Engole essa Não, 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 não Nossa, não pegou em mim O problema é que ele paralisou minha Crawl Suit também Acho que eu já analisei esse bicho ainda Beleza Fazendo bobagem aqui Estou paralisado? Parece que tá preso, pessoal Ai meu Deus Beleza Eu espero que eu consiga subir ele depois Acho que vai rolar Confusão Por que eu quis pegar ela? Pra poder descer aqui, ó E pegar essas coisas Porque eu fiquei pensando Vai que os ovos do bicho, se é que estão aqui embaixo Estão nesse gás, né Eu não tentei analisar esse fóssil, tá Deixa eu parar aqui assim e analisar o fóssil Ah, dá pra analisar Opa, olha ali, olha ali do lado, olha aqui, ó Acabei de ver um negócio do lado aqui, ó Deixa eu só ler isso aqui antes, peraí Eu vi um negócio do lado ali do fóssil Que eu acho que é capaz de ser matéria Alguma carne que sobrou possa pegar o DNA Vamos pensar Deixa eu só ler o que ele deu aqui pra mim agora Pouca coisa, né, eu tenho pra ler aqui Tá aqui, ó, isso aqui Nossa, esse esqueleto tem um milhão de anos Esse esqueleto É um carnívoro, né As projeções mostram que esse carnívoro seria maior do que qualquer outra forma de vida que existe nesse planeta Os oceanos daquele tempo deviam ser muito diferentes Pra poder suportar uma forma de vida desse tamanho Com mais geografia Ele era mais aberto E com muito mais leviatãs, né Do tamanho... animais do tamanho dos leviatãs Loucura Agora vamos ver aquilo ali porque eu fiquei bem curioso Aqui, ó Não dá pra analisar, dá pra pegar? Será? Por favor, dá pra pegar Pô, não serve pra nada Isso aqui é só pra bonito, galera Eu achei que eu tava tudo feliz Achei que eu ia conseguir algum tipo de DNA aqui agora E não tem DNA Não tem, né? Não dá pra analisar, não Ah Opa, o que que tem ali em cima? Opa Opa Alguma coisa alienígena aqui, ó Mas como é que entra? Porque eu não tenho onde botar o... Não tenho onde colocar o... Tablet Nem tenho tablet aqui comigo, né Mas... Ah, seria aqui, ó Não Ah, é aqui, ó Tá aqui o lugar pra botar o tablet Cara, eu não acredito que eu não tenho tablet comigo Eu não acredito Cara, eu não acredito Caraca, galera Eu vou ter que voltar pra base Não, não pode ser Não pode ser verdade Isso é mentira Mentira, não pode ser Cara, eu não acredito Vamos explorar mais, então Tá, eu sei onde fica esse lugar aqui Eu acho que eu sei Eu sei chegar aqui depois E vamos seguir, então Vamos ver o que tem mais pra frente aqui Onde é que eu vou Menos aqui Pra frente aqui, meio na... Pra não vir com a Prowsuit aqui em vão, né? Vamos olhar antes Pra ver se tem alguma coisa de interessante Especial Como eu disse, né? Eu tô com os recursos todos muito limitados Inclusive a energia da Prowsuit Então eu não posso ficar desperdiçando ela em vão, né? Tem muita coisa aqui pra frente ainda, cara Eu não sei se vai rolar de eu vir com a Prowsuit aqui não, viu? Opa! Aqui é uma outra entrada, cara Como é que eu vim aqui, será, depois? Interessante Seguinte, eu vou... Será que isso aqui... Nossa, olha o bicho ali Ele tá infectado Tá com um negócio verde nele Será que eu consigo vir aqui depois? Nossa, olha ali, olha ali A base de gás Cara, só um pouquinho Só um pouquinho Vou largar um... Será que eu tenho comigo? Tenho Tenho comigo Vou largar um beacon aqui Porque Cara Ele disse que detectou uma coisa Deixa eu ver Não Sei lá o que ele detectou Será que tem como vir aqui? Sem entrar nas cavernas Enfim Eu vou deixar esse beacon aqui Né? Ó, botei aqui, ó Deixei o beacon aqui E vamos voltar lá pro Prowsuit Que eu vou ficar sem oxigênio daqui a pouco Que eu vou ter que voltar aqui Não tem jeito Dadas as circunstâncias O que eu vou fazer agora Vai ser Retornar pra Cyclops Opa, cadê? Tá lá o Prowsuit Retornar pra Cyclops com a Prowsuit E fazer o retorno pra base, tá? Porque eu tô com muita coisa na Cyclops A Cyclops tá com pouca energia E... Vou me reabastecer e voltar aqui É o que a gente pode fazer Eu queria saber se tem como ir ali Sem vir pela Lost River Sei lá Vim aqui por outro lado Sei lá Não sei se vai dar rolar Fazer isso, pessoal Mas eu vou tentar Porque... É um caminho muito longo até aqui, né? Pela entrada que eu vim Bom, tá Vamos iniciar nosso retorno agora Que eu não imagino que vai ser simples Mas vai dar tudo certo Cara, esse negócio fica brilhando, cara Eu vou tentar ali em cima de novo Não, eu não vim aqui, eu acho Ou vim Não lembro de ser vindo aqui Ah, olha ali, olha ali, olha ali Ah, não! Não, 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 não Já preciso de destrói a minha Prowsuit É 49 de saúde, galera Deixa eu parar aqui assim, deixa eu parar aqui assim Caraca Que perigo, que perigo, mano Nossa, demora pra reparar, hein? Ah, não, 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 não Tá brincando comigo Tá brincando comigo, cara Tá, deixa eu dar uma investigada Pera aí, rapidinho aqui Nossa, eu não tinha vindo aqui ainda, olha só Não! Nossa, desculpa, galera Olha aí o bicho, cara Que bicho sacana Onde é que eu tô caindo? Meu Deus O negócio tá tenso, pessoal Preciso investigar isso aqui antes de ir embora Cara, na boa, eu tô perdido Eu não vou sair bem embora daqui Pra vocês terem uma ideia do drama, cara Nossa, olha o tamanho da boquinha do bichinho Rapaz do céu Nossa, olha ali o cara Sai, cara Sai pra lá Vou te matar Sério mesmo Eu consigo matar ele Será que eu matei ele? Eu meio bugado ali, né? Eu pego que eu matei ele Tá, pessoal Onde é que tá Onde é que tá o Onde é que tá a Cyclops? Ai, galera Eu não acredito, cara Eu não acredito que eu vou me perder Olha lá, Cyclops Eu preciso conseguir voltar pra lá 57 de força Eu tô com a Pawsuit Tá lá Peço saber se é por ali, né? Que vai Espero que seja por ali Porque Eu não vou ter muito tempo pra ficar voltando Se não for Vamos lá Administrando aqui Tipo descendo de paraquedas agora Acho que é por aqui mesmo, beleza A gente tá seguro Vai ser ali no meio Porque eu consegui fazer um caminho diferente agora Não passei por aquele lugar que tinha aqueles Aquele cara cabeçudo Que eu não lembro o nome dele agora Galera, eu tô mais otimista Só tenho que saber Quanto de energia eu vou ter ali no Na Cyclops agora Isso me preocupa bastante Se eu vou ter energia o suficiente Pra sair, né? Acho que eu vou, mas Não dá pra se bobear muito, não Vambora, então 36 Vai rolar, vai rolar, vai rolar Tem que achar a saída Acho que é pra cá Cara, eu vou baixar a velocidade Pra ver se gasta menos Menos energia Tô batendo até dizer chega, né? Mas acho que eu tô no caminho certo, pelo menos Que drama, que drama, pessoal Deve ter alguma entrada melhor Pra ir naquele lugar Não é possível, cara Nossa, 28% já Tô zoado Nossa, eu não acredito, cara E pra onde agora? Não acredito Acho que é pra cá Cara, ou não Tipo, não é Que droga Deixa eu descer, deixa eu descer Deixa eu... Não, acho que é assim, é assim Acabei de ver a luz Eu ia descer e ia Nadando, dar uma olhada em volta Mas... É, é ali, beleza, pessoal Agora eu tenho que torcer pra esses 24% Serem suficientes pra chegar até a nossa base E haja Power Cell agora Pra carregar a nossa... Carregar a nossa Cyclops Ou Cyclops Ou A Cyclops Tá, pessoal, vamos lá Por ser Sabe por que ele tá gastando tanta energia também? Porque ele tá recarregando meu ProSuit Sabe? Isso é bizarro Eu tinha que ter a opção de eu dizer Não recarrega o ProSuit Porque... Vai gastar bateria Não adianta, entendeu? Pra que lado a gente tem que ir agora? Pra lá Mas vai dar, vai dar tudo certo O que eu preciso agora é descobrir se aquele lugar Que eu acabei de deixar um beacon Tem como entrar lá De uma outra forma Pro outro lado, né? Pra não ter que fazer todo esse caminho novamente Porque, pô, esse caminho Além de demorar um tempão É perigoso e... E gasta muita energia, né? Gasta muito recurso Do... Do... Da Cyclops E do ProSuit Então... Acaba que eu fico muito limitado Quando eu chego no final Deve ter como chegar Daquele outro lado, cara Não é possível Deve ter Porque tinha essas árvores aí, sabe? Igual aquela que tá ali embaixo, ó Então deve ter Eu coloquei lá, ó Tá ali o beacon Lugar da hora Cara, é dois mil metros pra lá Eu andei muito lá dentro E eu coloquei o beacon lá Lá perto deve ter uma entrada Não é possível Eu vou... Essa é a próxima coisa a ser feita, né? Investigar se tem uma entrada lá Então eu tô no caminho aqui, né? Sempre lembrando, pessoal A nossa série Esse aqui é o nosso vigésimo primeiro capítulo já Pra quem tá chegando agora no canal Tem desde... O primeiro capítulo foi uma live de três horas, né? Mas tem desde o capítulo Episódio dois, episódio três Tem todos os episódios Até chegar aqui Acho que... Quem tiver curiosidade, né? Quiser acompanhar toda a minha trajetória No Subnáutica Dá uma olhinha nos vídeos, tá, pessoal? Tá aqui no canal Tá na playlist Então tá Chegamos aqui na base 20% de bateria Foi tranquilo Não foi tão ruim assim Vou desligar o motor aqui já E agora começa a loucura de esvaziar, né? O Cyclops Porque o Cyclops tá super carregado Deixa eu aumentar o meu inventário Meu inventário tá tranquilo até Mas o Cyclops tá super carregado Então Eu vou ter que fazer acho que umas 57 viagens agora Pra levar tudo lá pra dentro Mas o pior não é isso O pior é onde é que eu vou guardar tudo lá dentro Porque eu vou precisar de armário Até dizer chega Então eu vou pegar um pouquinho de titânio aqui Que eu vou precisar Eu peguei um pouquinho de titânio, beleza? E vamos lá, né? Agora começa a romaria Isso aqui é uma romaria, galera Demora Olha a situação, cara Eu tive que tirar as Power Cell, né? Olha a escuridão que ficou o meu Cyclops, né? Energia nem pra luzinha básica Agora eu vou colocar de volta aqui algumas Eu não tô com todas carregadas, né? Era só tô com várias com zero Mas eu tenho alguma coisa com 100 já aqui, ó Já vou colocar uma Já voltou a energia Mais coisa, vamos ver Tem várias com 100 já Eu produzi mais algumas agora Porque eu decidi que eu vou ter Sempre 6 na base Completamente carregadas, né? Pra poder fazer esse tipo de troca Rapidamente Mais uma Faltou só uma agora aqui Eu vou largar as coisas E na base já deve ter alguma carregada Nessa hora Vamos ver Ó o carinha aí, ó Beleza Fazia tempo que eu não via ele, ó Tava preso ali em casa Antes, agora tá aqui fora Que bonitinho Boa, garoto Muito bom Toma um biscoito aqui, ó Que beleza, hein? Valeu Vamos lá Vamos guardar as coisas Cara, tava a noite Quando eu cheguei já tá de dia, né? Tanto tempo que eu tô aqui organizando Organizando meus itens Ai, meu Deus O que eu vou fazer Vai ser Fazer aqueles dois itens ali Pra prao suit, tá? Que é o Que é o negócio Pra poder minerar E o outro é aquela Aquela arma Negócio daqui, ó O canhão de propulsão Vamos pegar os itens E vamos produzir isso aí logo Feito Agora Eu consigo produzir Aquelas duas coisas Que eu acho que eu produzo Aqui Não, não é que não Cara, isso aqui é pro meu Pro meu negócio Onde é que eu produzo os do Os upgrades do Da power suit Será que é lá em cima? Naquele negócio de produzir veículos Deve ser lá em cima Deixa eu ver Será que não é lá em cima? Eu nunca sei essas coisas Esse aqui não é aqui Deixa eu ver se não é aqui É capaz de ser aqui, viu? Ah, é aqui, viu? Show de bola O que eu posso fazer? Deixa eu só ver aqui Esse aqui eu já tenho Tá, beleza Simoff Nossa, podia fazer isso aqui Isso aqui é legal Bom Aqui, ó Esse aqui eu tinha que fazer Esse aqui eu posso fazer também Que beleza Cara, esse aqui vai ser muito útil Porque esse aqui é pra melhorar O pulo dele Nossa, esse aqui vai ser Muito, muito, muito útil Muito bom Deixa eu ver o que tem mais aí Porque eu lembro que tinha um upgrade Que eu queria fazer Que levava Nickel War Tá aqui ele, ó Pra aumentar a profundidade Aí sim, cara Nossa, a minha power suit Vai ficar demais Primeiro eu vou fazer Esses dois upgrades aqui, né Que é o Canal de propulsão Nossa, faltou um negócio Pra fazer o outro Ah, faltou um lítio, cara Eu não acredito Que descuido Vamos ali rapidinho Pegar esse lítio Pronto Tá aqui o lítio E agora eu vou fazer Aquelas outras coisas, pô Muito da hora Deixa eu colocar aqui no meu Vai ficar aparecendo na minha tela Aqui, né Isso aqui, pessoal Pra quem tá estranhando É um mod isso aqui, tá Um mod bem legal Que tu consegue colocar a receita Ali em cima da tela Pra tu saber os ingredientes Que tu precisa Eu tenho um vídeo, tá Pra quem ainda não sabe Tem um vídeo no canal Que eu mostro esse mod Eu mostro alguns outros mods também Quem quiser confere Eu vou deixar na descrição O link pra esse vídeo Beleza Eu queria fazer agora um negócio Esse aqui, ó Esse aqui eu posso fazer Porque eu sei que eu tenho esse troço E tinha mais um negócio Que eu podia fazer Que é Cadê? Cadê? Esse aqui, ó Show de bola Agora eu vou ver O que eu preciso ali em cima Show O nickel ore já tenho três Já tá comigo E tem mais algumas outras coisinhas Que eu tenho que fazer Deixa eu pegar essas baterias aqui já Já estão as duas carregadas Pra eu levar lá pro Pro cycle Preciso já botar mais duas aqui Pra carregar Duas zeradas aqui, ó Eu tenho Eu tenho mais coisa Nossa, tem quatro com cem por cento Show de bola Vou botar essas duas zeradas Pra carregar Show Tá, vamos pegar os itens Que a gente precisa agora Pra fazer aqueles itens ali O que mais? Não é nada Vou pegar aqui Ah, rubis precisa de dois Já vou pegar rubis aqui Dois rubis Um litio Um litio tinha aqui também, eu acho Tinha um litio Aqui Preciso de mais Bom, então tá Tá faltando agora mais três titânios E um plastil winder Plastil winder Eu não sei se eu tenho pronto Tomara que eu tenha Esse eleva titânio até dizer chega Aqui eu tenho um pronto Beleza, show de bola Só mais três titânios Então Cara, titânio eu sempre tô achando Que eu tô cheio Tô cheio de titânio Cheio de titânio Quando eu vejo não tem mais nada Cara, é uma loucura Olha lá Tudo certo Então tá Vamos fazer isso upgrade E instalar na prostitute Nossa, a prostitute De serada Ela vai pra uma prostitute Com quatro upgrades E não é qualquer upgrade É demais, cara Demais, demais mesmo Show de bola Ah, o que que faltou agora? Tá brincando comigo Que é Nickel War Eu acho que eu não tenho mais Nickel War, grisada Eu não tenho mais Nossa, eu fui deixar logo O de profundidade Pra fazer depois Que burro Sério mesmo, cara Eu não acredito Eu não tenho mais Nickel War É difícil de achar Eu achei só alguns Ai, que zoado, galera Nossa, que burro Sério, foi demais, galera Porque o de profundidade É mais importante, entende? Pra eu poder descer mais Cara, eu não acredito Eu preciso de mais Nickel War Ah, mas olha só Mas agora eu me dei conta Eu fiz o upgrade do braço Que ele consegue minerar Então eu vou conseguir minerar Nickel War Beleza, tá O problema é que eu vou ter que ir lá E voltar aqui pra fazer Não Eu não vou precisar fazer isso Porque eu vou levar comigo esses itens Ah, não, mas não, não Eu vou precisar sim Porque eu não consigo fazer isso no Fabricator Eu tenho Fabricator lá Mas aquela estação da Da garagem ali do mini sub Ah, que droga, gurizada Nossa, tô chateado agora Tudo bem Acredito, cara Não posso crer Não posso crer Bom Vou guardar o Plastewine Aqui pra não ficar andando comigo Cadê ele? Tá aqui Vou guardar esses rubis também já E vou guardar o Nickel War Tudo junto aqui Eu não tenho mais Nickel War, né? Não tenho Nossa, que chateado Chateado Total chateado Tá, pessoal Beleza Foi o que deu pra fazer Vou deixar na tela aquele ali Vou tirar o outro Deixa eu tirar o outro aqui Esse aqui eu vou deixar Esse aqui eu vou tirar Porque eu já fiz E eu preciso de Nickel War agora, pessoal Então o que eu vou fazer Deixa eu passar uma coisa Eu já esvaziei a Cyclops Eu tô com o meu inventário Relativamente mais ou menos Tá Vou pegar dois Titânios aqui Porque eu vou construir um armário Lá do lado da Da parte de força da Cyclops Pra deixar alguns Power Cells Aguardadinhos já E... E é isso, eu acho Eu acho que é isso Eu tenho bastante água Eu tenho um bloco de comida aqui só Só que se eu não tem... Ah, eu tenho mais um aqui Espera, deixa eu pegar aqui Aqui eu tenho, eu acho Vou de bola Vou pegar mais um aqui Já pra levar, né? Porque essas viagens Estão sendo bem longas E... Beleza Vamos instalar um negócio Vamos alimentar aqui rapidinho Pra sair de casa Nos trinques, né? Com tudo certo Vou pegar mais um desse aqui Que dá bastante água E é isso, pessoal Vamos aqui pro Cyclops Ó, eu vou dar tchau aqui Pro meu amiguinho Bye bye Biscoitinho Valeu, até a próxima É o seguinte Tu fica aqui, tá? Fica por aqui Porque o lugar que eu vou Não é muito seguro não, tá? Eu não acho legal Tu ir com a gente Tá, né? Vamos lá Vamos colocar as baterias No Cyclops Eu acho que eu vou Eu acho que eu saio de Cyclops agora Se bem que Tô pensando Eu tinha, pessoal Que... Não tem mais nada aqui, né? Não tem mais nada Beleza Eu tinha, pessoal Deixa eu construir o armário Antes aqui O armáriozinho bem bonitinho Aqui, velho Vai ficar meio zoado Aqui nesse lugar Vai ficar meio apertado É, eu não consigo passar Direito depois, né? Acho que vai rolar Vamos ver Não passar eu desfácio ele Tá, passa tranquilo Dá uma trancadinha Mas passa Beleza Vou colocar a bateria aqui E as demais Eu já vou guardar aqui Pra ter umas baterias aqui De sobra, né? Caso eu fique numa situação Emergencial Como eu fiquei antes 3 tá bom Pra quebrar um galho Nossa, tinha que carregar Essa bateria aqui Agora que eu me degustou Com pouca bateria Mas tudo bem Ahn... O que eu tava dizendo mesmo? Ah, lembrei Eu tô pensando, pessoal Em vez de sair direto de... Deixa eu apagar a luz aqui Pra não gastar tanta bateria Enquanto eu vou deixar parado aqui Ao invés de sair De... De Cyclops agora Eu vou sair de Simoth Por que que eu vou fazer isso? Porque ali Tá a entrada Por onde eu entrei No Lost River antes, tá? E eu tive que andar Muito, muito, muito Pra chegar onde eu queria chegar E... Ali não é Outro lugar que eu queria ir Ali também não Onde é que tá? Já perdi o meu negócio, hein? Tá lá, tá lá Lugar da hora Que foi a hora Que eu cheguei no final Eu não consegui mais avançar E eu coloquei aquele pod ali Por que eu coloquei aquele pod ali? Porque Eu tenho um palpite De que deve ter outra entrada Pra Lost River, tá? Não deve ser a única Aquela ali Então se eu conseguir Ir direto por ali É muito mais fácil Só que Imagina eu ir até lá Com um Cyclops Que é super lerdo, tá? Aí chega até lá Ah, não tem como entrar Tem que voltar tudo Vai ser muito zoado Apesar de eu estar otimista De que vai dar pra entrar por aqui Né? Prefiro ir de Simoth Que é muito mais rápido Resolvo rapidinho essa questão E a gente já descobre Se tem uma entrada por ali, hein? Acho que vai ter, cara Vai ter alguma entrada por ali Tem que ter Tá? E daí se for o caso Se eu sentir que precisa Eu volto e pego o Cyclops Porque eu tô achando Que eu não consegui resolver O que eu tenho que fazer ali Só com o Simoth Apesar era dos 900 metros Porque a minha memória Eu não lembro exatamente Mas eu acho que não era tão fundo assim Era tipo uns 800 metros Não daria pra chegar lá de Simoth Vamos lá, então, pessoal Vamos lá, vamos parar de falar E vamos viajar Vamos navegar aqui Não sei se bem navegar Porque a gente tá mergulhando, né? Mas vocês entenderam Vambora Uma confissão aqui agora, galera Entre nós aqui Eu tô gravando Os quatro capítulos na sequência Porque o jogo tá intenso Muito intenso, tá? Eu falo pra vocês no começo Que eu tô na sequência Parei aquele capítulo Porque faltou tempo E tive que fazer outro capítulo Beleza, outro episódio Mas... Ah, pessoal Acho que vai rolar, hein? Tô otimista Era por aqui o negócio 700, 600 metros Mas... Eu tô pensando agora Tô com uns quantos episódios na frente Eu quero ver eu editar tudo isso, pessoal Ah, já trabalho Porque editar os vídeos É... Nossa, é muito legal Adoro editar vídeo Mas dá muito trabalho, pessoal Se você tá gostando do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E compartilha com um amigo Pra... Pra ajudar Me ajudar, né? O canal é novo Ainda é pequeno E ajudar a gente Pra que o canal cresça E a gente possa seguir Fazendo esses vídeos, né? Eu gosto muito de fazer vídeos aqui, pessoal Pro YouTube Muito divertido Vai reclamando, tá? Porque é muito divertido mesmo Eu gosto muito Por ali não rolou Mas eu vou tentar insistir por aqui, tá? Vai entrar nessa caverna Aqui, ver se tem alguma coisa Alguma... Entrada que eu possa descer Um pouco mais logo adiante Olha só aqui, ó Aqui tem as saídas de área Da base alien Com certeza Agora nós já sabemos Que tem uma base alien Aqui embaixo Cara, olha aqui É dois Reginaldi Vou pegar O peixe é bom pra caramba Pode guardar Guarda, guarda Guardou Não, não guardou, cara Como é que guarda? Eu não queria pegar Eu queria guardar E aí? Guardar no inventário É isso? Eu não queria te pegar, cara Eu queria guardar Não dá pra pegar Agora pegou Eu não entendo Eu não entendo o mecanismo Peguei um Reginaldi Tem um outro Aqui tem vários Olha só Da hora Tem alguma coisa pra cá? Tem lítio Tem um ovo de criatura Que eu já sei que eu vejo Quer ver? Não Mas eu já Não tenho pegado esse ovo Eu não vou pegar, não E arrumar um ovo do Reginaldi Isso é da hora É Não tem muita coisa pra cá Nessa caverna não Vamos voltar pro mini sub ali Lembrando que eu tô Em busca da Daquela entrada, né? De uma segunda entrada Pra Last River Que já me deixe Mais pertinho Do local ali Que eu tava terminando A minha expedição No último capítulo Tem que ter uma entrada pra cá Só um pouquinho Não é possível Acho que aqui do lado Tem uma descida Pra aquele local Que tem aquelas árvores estranhas Vamos ver se não é aqui É É aqui mesmo Vai ser aqui, galera Vai ser aqui, com certeza Porque tinha isso aqui Na hora que eu Que eu tava parando Parando a expedição Eu lembro dessas Do que que tem pra chamar isso aqui? Parece Eu olho isso aqui Eu penso num planeta Sendo seguro Por um cipós Essa planta Muito louca aí Falando nisso Eu não sei se eu examinei ela Viu? Não sei se eu examinei ela Examine aí, pelo jeito Dá pra tirar? Vai dar? Será? Não dá É, pessoal Cadê o negócio? Cadê o meu Aquele meu Aqui, ó Lugar da hora Com certeza é ali, cara Tem que ser Ó, tem uns buracos ali Com certeza, com certeza Vamos lá, vamos seguir Vamos continuar descendo aqui Era um lugar bem perigoso, tá? Porque tinha aqueles Crab Squid, o nome dele Aquele cabeçudo lá Que parece que tem um super cérebro Mas na verdade Aquilo não é o cérebro dele, né? Aquilo na verdade é É o estômago dele É um predador bem violento Aquele lá, tá? Ele tem um Amp É aqui mesmo Certeza, certeza, galera Boa É aqui Ó, esse cara aí O que você tá fazendo barulho agora Ele tá perto de mim Nossa, tem o Harper também Tem que cuidar Deixa eu pegar isso aqui É aqui mesmo, pessoal Aqui é uma outra saída Do Lost River, tá? Perfeito Conforme eu tava achando Mas tá ali ele Tem que cuidar com esse cara Esse cara aí é perigosíssimo, pessoal Tinha um Eu tive a impressão De ter visto uma base aqui, tá? Uma base dos Degazi Quero achar ela de novo Era bem pertinho do meu Deve ser ali, ó Porque era bem pertinho De onde eu deixei o pod, exatamente Também quero ver se eu acho Um outro negócio aqui Segundo uma Minha fonte muito confiável Se ela estiver assistindo o vídeo Ela vai saber quem é Tem ovos desse bicho aqui Eu quero pegar um ovo desse bicho Desse aí, ó Seguinte Eu vou deixar o meu mini sub Discretamente aqui, assim, ó Ou assim, discretamente, né? Vamos tentar entrar no negócio Aqui não dá Ah, o Harper vindo atrás de mim Beleza Vamos tentar entrar Aqui, aqui dá, aqui dá, galera Aqui dá Entrei, entrei, entrei Beleza O Harper, eu acho que ele não entra aqui, tá? Ele não entra aqui Não, na verdade Esse cara também se teletransporta Esse cara aqui Que cara sacana, velho Olha só a beleza Gata box Olha aqui Cyclops shield generator Show de bola Não tem isso aí Vai ser muito útil Mas que agora eu produzi Aqui tá o Isso aqui eu já tenho, né? Não dá nem pra escanear Cara, o cara tá brabo comigo Tá violento, ó Olha só os dois querendo entrar aqui Pra me pegar Vai fora, rapaziada O que mais nós temos? Um PDA? Da hora Nossa, que coisa horrível Olha só Os bichos estão enlouquecidos comigo Tô bem louco É só isso, pessoal Impossível, mano Não dá pra descer Em algum lugar aqui Ah, dá pra descer aqui, ó Aqui, 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 ó Cadê o fish egg, cara? Eu não sei como é que eu tenho Aquele cadê o fish Porque eu não tinha pego ainda Eu não tinha pego ainda O ovo dele Olha o tamanho do sujeito, cara Que coisa horrível O bicho tá brabo comigo, cara Outro PDA, nice Integrate o novo PDA Olha aqui, olha aqui, olha aqui Orange, tá, Black? Esse aqui é de outra cor, hein New blueprint acquired Só tem isso aqui, aqui, será? Acho que é só isso, pessoal Quero ver eu sair daqui agora Pra esses dois caras aí fora, viu Não tô muito otimista Ah, ele entrou, ele entrou, ele entrou, ele entrou Caraca, ele me tirou, ele me tirou, ele me tirou Filho da mãe Ele me tirou Filho da mãe, cara Nunca tinha visto na minha vida Aliás, eu tinha, mas Não lhe tento uma casa, mas tudo bem Ah, cadê meu mini sub, cadê meu mini sub Tá ali, tá ali, tá ali Nossa, que susto Foi mal, galera Vambora, vambora, vambora Deixa eu só analisar como é que tá o negócio aqui Eu fui em dois andares Tem três Como é que vai no outro? Tem um que é mais embaixo ali Eu tenho que tentar descer ali, ó Como é que eu entro ali? Cara, eu queria tocar o meu pro sudo aqui Eu ia tá dando tanto soco nesses caras É por ali, acabei de vir a entrada, ó Corre, 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 corre Não entra, 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 entra Entrou, entrou, entrou Show de bola Ah, droga Rapaz Que cara sacana, velho Que cara sacana Deixa eu ver Máquina de café eu já tenho Ai, meu Deus O que mais tem aqui? Mais, mais, mais coisa Ah, eu já tinha, droga Mais um P-Day, mais um P-Day Meu Deus do céu Quanta informação Mas é só isso que tem aqui? E essa cama eu já tenho também Pô, galera Que pena, cara Eu achava que tem mais coisa aqui, hein Cara, o negócio é tenso aqui, hein Droga Deixa eu até já fazer isso aqui, ó Cara, porque eu tô com os upgrades Tudo do ProSup comigo Já que eu sou o seu morro aqui Nossa, como eu fui Inteligente de vir aqui desse jeito, né Cara, será que eu não encontro Opa, 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 opa Olha aqui, olha que beleza Ah, tô com o inventário cheio Tá me zoando Deixa eu guardar as coisas rápido Beleza Eu ia dizer que o negócio tá Nossa, deixa eu ir de uma coisa Nossa, tá bem zoado, tá bem zoado Tipo, deixa eu dar um repair aqui Olha ali, olha ali Caraca, velho Sai Olha o tamanho do bicho Nossa, ele tá Ele tá Tá brabo comigo, hein Cara, ele vem se aproximando Sorteiramente Eu não notei Muito tenso Muito tenso Vamos lá, beleza Reparei aqui o Simoth Tá de boa Vários Warper Aí eu quero ver se eu acho Mais alguma coisa interessante Aqui Nossa, vários Olha aqui, ó Só vai O problema é que eu tô com o inventário Bem cheio já, né Olha como dei conta Ah, eu precisava de mais Um Nick Warp, pessoal Agora que eu lembrei Pra fazer aquele upgrade lá Maravilhoso Será que eu não acho? Aqui onde eu tô exatamente Não acho Mas se eu descer ali Voltar naquele lugarzinho É capaz de eu achar, hein Se bem que era tudo Era tudo Debaixo daquela 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 névoa, né Que é venenosa pra mim Não tem como Tem que comprar o assunto Não tem jeito Olha só Esse aqui tá infectado Com essas coisas verdes Olha, tá com uma bactéria também Caraca, que filho da mãe, cara Aquele bicho, hein Ele veio se aproximando Eu nem vi, cara Quando eu vi tava na minha cara Nossa, aquele era grande, hein Parece até que ele era maior Do que eu tô Do que eu tô Estou acostumado a ver Será que não rola De eu tentar examinar ele? De repente ele é diferente mesmo Onde é que ele tá? Vou tentar examinar ele, galera Vou achar ele Cadê o bicho? Não, não O Orper eu não quero saber Eu quero saber do outro Tá aqui ele, tá aqui ele Tá aqui ele Vou tentar dar um jeito aqui Não, ele é igual aos outros Beleza, vambora Cara, eu tô preso aqui Droga Eu dei o negócio Fiquei preso junto Tudo bem Ele é igual Ele só parece maior Tô achando ele bem grande Assim, mas Enfim O Orper ali querendo me pegar Sai pra lá Cara, eu vou dar uma decidinha rápida aqui Pra ver se tem algum Nickel Warden Soap Eu acho que não vai ter Mas Se tiver Eu pego Como eu sei que eu vou precisar de muita energia pra fazer o foguete Quando eu peguei a blueprint do foguete Dizia isso, que ia precisar de muita energia Eu com certeza vou precisar de magnetite Porque magnetite é o que eu uso pra fazer aquele combustível pro reator nuclear Então eu acredito que eu vou poder usar aquilo Nesse caso nunca é demais pegar mais magnetite Tá, e o Nickel Warden Cadê? Aqui o de oitava, aquela hora, pessoal Eu consigo descer aqui sem me envenenar? Eu consigo, ó Deixa eu ver Porque se eu ver o Nickel Warden Eu desço do negócio e... Pego Vamos tentar, né? O que eu tô fazendo aqui não é muito convencional Acho que não é a maneira mais melhor de fazer isso Mas é que já que eu tô aqui, cara É, por que não? Aqui, ó Não, não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não é possível Pessoal, a DCMoth é muito mais barbada, né? Porque é muito... Ó, aquele... 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 Ghost Leviathan que me incomodou naquela hora DCMoth é muito... Olha a velocidade que eu consigo explorar com o DCMoth, cara É muito mais barbada Eu só espero que aquele Ghost Leviathan não venha em mim, tá? Senão vai dar ruim pro meu lado Não é ele, né? Espero que não seja Cara, aqui eu vou achar Nickel War, tá? Tô sentindo Deixa eu olhar pra cima Tá de boa É difícil, galera Não tô achando Só que eu não tô achando nem ele na versão bruta, né? Que eu poderia daí pegar com o ProSuit Mas eu acho que eu vi algumas É bem pouco mesmo Bem raro esse metal Visibilidade excelente Aqui embaixo Cara, o que tem desse negocinho amarelinho ali Até desechega, né? Agora Nickel War que é bom Não tem mesmo, pessoal O que tá acontecendo? Nossa, tá muito zoada a minha coisa Deixa eu corrigir ela Nossa, eu tomo dano aqui embaixo É isso? Eu não sabia, cara Que o Simoth tomava dano ali naquele gás Tô zoado, hein? Cara, vamos mais uma tentativa aí Pelo amor de Deus Descer mais um pouco Cara, era legal fazer uma sala de scanner aqui embaixo, né? Pra ficar Procurando as coisas Porque aqui tem muita coisa Eu tô quase dando a volta já Eu até vou sair pela outra saída do Lost River Porque eu tô quase dando a volta no Lost River De tão rápido que é o Simoth Comparado com os outros veículos, né? Eu já tô aqui naquele lugar que eu deixei o Cyclops No outro capítulo, né? Vocês devem lembrar Eu deixei o Cyclops aqui e eu voltava pra cá Mas eu demorava um tempão pra vir até aqui E agora eu já tô aqui, né? Tem um lugar que eu sei que eu vou achar o Nekwore Que é depois daquela árvore onde os Onde os Ghost Leviathan são Eles nascem, né? A gente tem os ovos de Ghost Leviathan Lá vai ter Na parte mais funda Só que lá eu também não consigo ir com o Simoth Mas eu consigo ir com o Simoth até uma certa parte E depois Depois descer Realmente, porque não tem Nekwore aqui, cara Que loucura Beleza Vamos subir aqui, peraí Me localizar de novo Onde é que eu tô É pra lá que eu preciso ir, ó Vamos lá Sentindo que aqui nós vamos achar o Nekwore Esse azul aqui Nossa Nossa, olha só Acabei de ver Cheguei no limite do Aqui é 900 metros Aqui eu não posso descer mais do que isso Eu acho que nesse azul Eu que é capaz de ter, viu? Deixa eu descer rapidinho Eu já dei uma explorada aqui Já dei uma limpada e tal Mas não foi aquela limpada, né? Porque ele tem limpado melhor Então deve ter algum Nekwore Que eu deixei, deixei pra trás Nekwore Ó, viu? Falei Era bom eu pegar um pouquinho mais agora Opa Olha só Falei, cara É muito bom aqui Cara Deixa eu ter uma coisa É Eu não tenho esse cogumelo aqui Vamos ver o que diz dele Ó, pode ter aplicações em fabricação mais avançada Cara, era legal levar isso aqui pra base Será que eu tenho lugar? Vou ter lugar Vou levar pra base e plantar Porque isso aqui provavelmente eu vou usar Em algum ingrediente Pra entrar no inventário agora Mais dois lugarzinhos Dois Nekwore Dois Nekwore, pessoal O que eu preciso? Mais dois Vamos lá Vou olhar mais pra lá Pô, cara Peguei dois deles de barbada Agora eu não acho mais Aqui Nekwore Pô É bom saber, cara É nessa árvore aqui Que o Nekwore tá Tá brotando Será que tem alguma coisa Tipo assim, ó Mais Nekwore Olha que beleza Será que tem alguma coisa No sentido assim Dessa névoa azul Onde tem névoa azul Tem Nekwore Onde tem névoa verde Tem aquele outro O outro negócio é amarelinho Sei lá E Magnetite né Tem lugar no inventário ainda? Não tem lugar no inventário Não tem problema Eu jogo alguma coisa fora Titânio Pra que Titânio? Né Vou pegar fora Titânio Dá pra pegar mais um Nekwore agora Não sei se eu vou achar não Viu Já tô a fim de pegar aquele Titânio de volta Agora eu não sei onde eu vou ter O que é isso aqui O que é isso aqui ó Titânio também Aqui ó Não, o Magnetite Tá bom assim Vambora galera Não sei qual é que eu acho Mais um Nekwore Não né Nekwore aqui Tá Tá excelente Pô Expedição foi um sucesso Tinha que ir num lugar Consegui atravessar o O Lost River Com o Simoth E Peguei que eu precisava Produzir o que eu quero produzir Né E agora é Retornar Retornar pra base Eu já vou Já vou sair Por esse outro lado Não vou sair por onde eu entrei Dessa vez Que aqui é bem mais perto Da minha base E é isso aí Excelente Excelente aqui a Expedição Tem que achar saída agora Toda vez não abriga Tá lá o O beacon que eu deixei Né Acho que é pra cá Mas galera Cara O vídeo tá bem longo Eu sempre Vim com essa história Pô O vídeo tá longo Não sei o que Pô Tá longo Mas tá longo Gurizado Tá longo mesmo O vídeo tá longo Então eu vou Encerrando esse capítulo Por aqui Tá Enquanto eu faço A nossa viagem de volta Aqui Eu não consegui Instalar as coisas No ProSuit Mas O próximo capítulo Tá tudo instalado Eu vou produzir Agora aquele último Último upgrade Que eu ia produzir E Era isso pessoal Se gostou Deixa o like Se ainda não tá inscrito Se inscreve no canal Podendo Deixa um comentário Sempre gosto de falar Adoro os comentários E Tento responder O mais rápido possível E Se puder também Compartilhar o vídeo Melhor ainda E valeu galera Muito obrigado Pela presença de vocês Até o próximo vídeo Um grande abraço Tá bom Valeu pessoal Até mais Tchau 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 Tchau